Eu desafio a deputada Perpetua Almeida a colocar o vídeo da reunião ministerial. Ela não repetiu as palavras, não porque o presidente falou palavrão, porque é mentira o que ela falou. Inexiste áudio do presidente falando que queria interferir na PF para proteger os seus filhos. Inexiste esse áudio. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final.